Salve, salve, amigos e amantes dos Sprintas Eu fiz de madrugada, né, o recap dessa placa Tá tudo com componente power, ok? Então, é... É... Eu queria até trazer essa gravação pra vocês, mas houve uns probleminhas Aí de porta USB, né? Então, tem algumas coisas no vídeo que eu queria retirar, né? Que não ficou legal Mas foi uma hora e meia, assim, seguida de gravação Quase 8 gigas de vídeo Olha, como eu consumo gigabyte Pra fazer esses videozinhos aqui pra vocês Que não tem problema aí de compartilhar sem nenhum problema, tá? O que que eu vou fazer? Antes de eu implantar essa placa no aparelho Eu vou trocar por... Por precaução, tá? Vou trocar esses transistores de baixa... Baixa potência aqui E... Vamos aqui A uma captura de tela Pra gente acompanhar junto, certo? Com nós aqui Não deu certo Aqui tá certo Porque não abre a... A captura de tela tá aqui, ó Tá aqui embaixo Então, vamos... Vamos levantar ela Tá aqui Deixar ela aqui Beleza Vamos deixar ela em primeiro plano Tá certo Tá? Vamos fazer outra coisa Vamos solicitar a tela Vamos abrir um programa aqui Ver o Cubic Explorer Eu não vou ter saco pra andar nesse HD Então eu faço isso daqui 4400 PDF PDF aqui Buscar Manda buscar Vamos ver que transistos são esses Para a gente poder fazer a... Fazer a troca Mesmo até na equivalência Um BC547 Um 548 Um 549 Certo? É... Eu creio aqui que são transistos de média tensão Baixa tensão Por que eu tô fazendo isso? Porque costuma esses transistos por eles ser Para um aparelho de som Que no caso é o 4400 Não é só trocar capacitores Quero mostrar para os meus senhores Né? Que o buraco aqui é bem mais embaixo Tá? Ou seja, não é só trocar capacitores E sim transistos E transistos de fonte Uma coisa tão barata Né? Que vale a pena ser trocado Tá? Então, tá aqui, ó Vamos chegar Próximo Eu faço isso Eu tô passando A... A... Trocar Trocar É... Pra evitar problemas futuros Né? Eu tenho 13 e 18 Tenho 13 e 18 9,4,5 Também eu tenho 9,4,5 Vou mudar esses aqui Eu vou dar um pouquinho Bem, portanto, eu vou dar um pouquinho Tá aqui Car Tocco Estou pegando a caixa errada. Vou tomar outra caixa. Estou pegando o chico. Apenas o chico. O chico. O chico. O chico. O chico. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. 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 A colinha é aqui. Tem a plaquinha. Deixa aqui a plaquinha. Vamos lá pra colinha. Eletrônica-pt.com. Não tem nada a ver com o partido dos... Deixa quieto. Bom, vamos colocar aqui. 2SC 1318. Buscar. Então me diz que... Aqui no lugar do 1318, posso botar o BC337. Ah, o 337 eu tenho aqui. E são dois. Aqui no lugar. Lástica. Vamos lá. Comprimosa. E ... Não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente pode até ver como está o comportamento dele. Aqui pode ser um transistor que trabalhou a vida inteira com tensão em cima. Geralmente ele perde, ele fica meio fraco, ele vai perdendo o cânio ao longo do tempo. Vamos lá. Outro irmão. Por que eu troco? Porque ele costuma a fonte ficar um pouco alterada, que é uma assimétrica com correção das duas tensões. Um fica com 35 e outro com 34.6, fica desequilibrado. Vamos lá. 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 aqui. Eu faço sempre um teste prévio para ver como estão as condições internas, também está legal. Tiramos, esse daqui... 1.35, vamos dar 1.62, 1.35, tá? Estão baixo. Geralmente é GR, GR 180 a 280. Tchau. 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 14 e 17 e a solda com a solda vamos descer aqui vou falar para o meu cliente Flávio eu pretendo te entregar esse aparelho no sábado para já botar outro aparelho na bancada eu tenho um 4270 e um 4300 bosta eu tenho que terminar esse aparelho para entrar outro aqui e vamos que vamos eu pretendo demorar 3 dias em cada aparelho porque eu falo para vocês é um prazer imenso falar com vocês queria mandar um abraço para o meu amigo eberval ele tem um canal no youtube é cp tecnologia depois eu boto na descrição do canal para quem quiser conhecer o trabalho dele ele andou comprando umas fitas comigo e aquelas fitas gente está acabando corre aí aqui é já teve gente que que entrou em contato aguarda aí é guarda aí no dia eu vou pegar não então eu posso guardar sim mediante a sinal deixa um sinalzinho aí que a gente guarda não tem problema tá a gente guarda porque quando a gente vende as coisas oferta é porque está precisando senão a gente ficará fazendo coleção de fita né então aí eu estou falando aí para o povo né é já está chegando aí o décimo terceiro né já compra a média por exemplo para eu mandar uma caixa de fita né uma caixa de fita para São Paulo de 90 tá saindo 120 mais 30 de frete 150 reais ainda mais barato do que o mercado livre mercado livre é sai 220 reais 230 reais as dez fitas e fora o frete comigo sai 150 com frete entende isso para é frete para São Paulo mas para os outros estados não aumenta muito não vai aumentar uns 10 20 reais né mandei para o sul duas caixas de fita né foi 47 reais né então povo é eu estou falando para vocês para aproveitar porque quando acabar acabou tá e tiver que é reservar eu só vou reservar até um dia para vir buscar entendeu não dá para eu segurar sem receber entende ou eu recebo tá e guardo né guardo para pessoa mas fora disso não tem como né não tem como então aqui a configuração eu tenho que botar emissor desse lado coletor né então a gente pegar a base a gente vai pegar 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 esse canudinho aqui que é o nosso isolador quando você não tem não tem não tem não tem um transistor lá você pode utilizar a equivalência que funciona de boa e fica garantido tá mas quando não tem o transistor você tem que ter o o espaguete termo retrátil você aqui poderia ser um milímetro tá como eu não tenho eu estou usando dois mesmo tá vou virar isso aqui vou virar para esse lado tá beleza aí fica nessa configuração tá tá bom nesse nesse recível que eu tô mexendo vou tirar uma peça aqui do ultrassom eu mandei limpar que é um é um é um é um é um conjunto de potenciômetros que eu tirei de um 44 não ganhei de um cliente um 42 70 que o cara só precisava de um potenciômetro aí ele aproveitou de outro aparelho eu botei aí e sobrou o conjunto né aí como eu preciso só do pino tá para limpar mais tá ele tá banhado na enzima com detergente né para soltar tudo nem sei como vai sair agora tá então tá então assim a ó Vamos lá. Tá aqui, beleza. Vamos alinhar um pouquinho ele, os transistos, pra ficar bonitinho, tá? Eu tenho aqui o 16, o 13, o 13 também é 337. Então... Então, vamos lá, vamos lá. 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 Nossa Que maravilha Essa combinação Essa combinação De Enzima Enzima com Com Enzima com Eu espero que a enzima não comeu nada lá dentro Eu vou verificar isso Mas cara, limpou tudo Ficou branquinho, cara Ficou branquinho, olha só Olha o O O potenciômetro Ficou claro, cara Saiu a sujeira toda E a placa estava toda engordurada Por isso que eu resolvi Falar, pô, eu vou Botar enzima aqui E sabão Soltou tudo Tá deslizando A beleza Soltou tudo, cara Isso daqui faz milagre Isso daqui faz milagre Aqui precisa Tá quente, né Pra ativar as enzimas Ficou limpo Isso daqui Isso daqui Isso daqui tá lotado de sujeira Tava 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 velho Tava tudo amarelado Tudo feio Eu falei Eu falei Pô, será que isso resolve Pô A máquina Veio com enzimas Certo Aquela Cristófilo Né Veio com Enzimas Aí eu resolvi Hoje Botar na 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 E eu não acreditava Ele tá dessa cor Tá vendo Tava dessa cor Aqui, ó Aí Soltou tudo Aí pra enxaguar Eu vou fazer o seguinte Usar o limpa-contato Porque ele O O limpa-contato Ele expele A Expele Tá A A Umidade Né Ele acaba Enxaguando Né Até o dono Falar assim Lava esse painel Com Ultrassom Lava Não tem problema Agora eu vi Que Que a enzima É bom Porque ele Ele pega as ranhuras Do metal Né As ranhurazinhas Do metal Aqui É As cavidades Ele consegue Soltar tudo Ficou novinho Isso daqui Gente Estava preto De sujeira Eu falei Vou lavar No ultrassom Mas não sabia Que ia ter Esse resultado Fica clarinho O potenciômetro Com o enzima Não foi um Produto químico As enzimas Não é químicas Né Eu É É De origem Biodegradável Né Então É São São Organismos Que Se alimenta De impurezas Né Enzimas Então Ficou limpinho Cara Bom Eu vou Depois a gente Vai fazer um teste Para ver Esse potenciômetro Por que Estou fazendo Isso Porque eu comecei A desmontar Ele Eu descobri Que um dos potenciômetros Estava quebrado O famoso Pino Que quebra Do Marantz 4400 Como eu tenho O potenciômetro Eu posso Aproveitar Ele Eu vou Testar Né Se não Estiver Legal Aí a gente Substitui Se não Só A haste Que está Quebrada Certo Pessoal Só A haste Que está Quebrada Gostei Do resultado Eu vou Tirar Um Vamos Tirar Todos Tirar Isso Aqui Tchau Vamos lá. 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 Aqui tem uma graxinha básica, a gente substitui e aqui é o nosso potenciômetro, então eu tenho um resistor de ponta a ponta, acho que é 50k, 50k daqui para um ponto é dá 126k, daqui a um ponto dá 29k, então daqui para cá 55k, então ele está chupeta, muito bom, então o que eu vou fazer, eu vou dar mais uma limpeza agora com ele aberto assim, tirar toda essa coisa meio engordurada aqui, porque com certeza meu bem, usaram muito WD aqui, ou se não usaram WD, o próprio olhinho que fica aqui encrostado no eixo, ele acaba descendo para o... só ajustar aqui, tem que tomar muito cuidado, porque esses... esses cabelinhos aqui da Alps quebra à toa, né, geralmente, geralmente com isso limpo eu jogo uma camadinha pequena de Super Bonder, isso daqui é para assegurar, fazer um enchimento e depois você, para não montar, não montar ele... ele molhado, você usa isso daqui, faz um fast, dá uma acelerada no... no secamento, bom, deixa eu... 3 minutinhos, 3 minutinhos, a gente passa, conversa, quando ele parar, aí a gente volta a fazer a montagem, né, vou pegar quarta-feira, hoje eu vou até um pouquinho mais tarde, tá, vou ter que terminar algumas pendências, ah, vou aproveitar aí, aqui tá sujo, tá muito sujo, né, o que que acontece, isso daqui é... é a parte do enchimento, então vamos limpar também, botar na eczema para limpar aqui dentro, e depois vemos o resultado, o importante é ficar show petalho, né, aqui, vamos tirar, tiramos isso com, com, com... aí claro, aqui, podemos tirar o grosso, tiramos na cuba, tá... como eu estou limpando essa placa aqui, eu posso oferecer para vocês, tá... eu vou tirar esses potenciômetros aqui, mas essa plaquinha aqui, eu não tenho muita serventia não, tá... mas essa plaquinha tá inteira, inteira, inteira... tá... é a placa... YD2886003, dígito 3, P2BB Marins, tá... eu vou tirar aqui o... esses potenciômetros que eu preciso, né... mas aí eu vendo, vendo se vocês estejam precisando aí, esteja queimada, né... tá feia, e quer dar um trato, certo... você pode falar comigo... fala comigo que... eu passo para vocês, tá... vendo para vocês... e aí... então... e aí... e aí... e aí... e aí... eu quero só tirar a peça porque não quero danificar ela entende aí eu posso até guardar lá num plástico bolha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então, vamos lá. Vamos lá. Por que eu faço assim? Por que eu estou puxando com a chave? Porque como se trata de uma placa antiga, eu quero só enfraquecer a solda e tirar a peça em questão. Eu não quero queimar a placa. Porque tentar, aí você fica brigando com o componente até ele sair e você acaba estragando a placa. Isso eu não quero. Não quero estragar o componente. Só vou aqui limpar ela agora. Deixar ela limpinha. Vai que vocês estejam precisando, aí pode contar comigo que eu tenho. Ou geralmente vocês compram. Compram para os seus aparelhos. Se um dia for precisar, tem gente precavida. Compra as placas. Se um dia for precisar, tem para substituir. Estou tirando de potencial, mas aqui é o que eu preciso. Preciso. Estou tirando de potencial, mas aqui é o que eu preciso. Estou tirando de potencial, mas aqui é o que eu preciso. Estou tirando de potencial, mas aqui é o que eu preciso. Está aqui solto. Vamos fazer a limpeza. né Então, se vocês precisarem, tem uma plaquinha aí, que é a base dos potenciômetros, fader, balance, traseiro e dianteiro. Vamos tirar lá a nossa... E pôr tudo. Ficou limpinho, uma espécie, cara. Que... Que invenção. Que invenção é essa? Ficou limpinho. Limpinho, bonitinho. Aí, o que acontece aqui? Ficou limpinho, perfeito. Não tá? Ele já tá secando. E aí, o que acontece aqui? Eita, brabo, hein? Brabo, hein? Pra colocar essa bilhinha ali dentro. No meio. Ah, deixa a paciência. Tem que tentar. Tem que tentar. Entrou? 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 Ah, entrou. Agora aqui a gente vai enxaguar e testar de novo. Pra ver se as enzimas comeram o carbono. Enzima come gordura, cara. Então, a conclusão é que qual é a diferença que você tem como trabalhar com ultrassom? É completamente diferente a experiência, é você limpar a peça e saber que ela tá limpa, que ela não vai... 25... Ok... 25... 25.4, olha só, cara. Antes tava dando... Deixa eu pegar bem no ponto. Tava dando 27. Um é 27, o outro é 25. A somatória... 25... 25, 24... 25. Deixa secar mais um pouco. Porque ele tá... Ele tá conduzindo porque ainda o óculos isopropílico, ele tá ainda molhado. Deixa eu botar o mais seco possível. Pra ver se vai dar diferença. 25.7. Aqui deu... Aqui deu... 29. 26. Aí dá 55. Pouca diferença né. Teve essa alteração por causa do... 25.7. do tempo e do próprio WD certinho e aqui é manual esse trabalho manual e fechamento é manual mesmo esse fechamento é manual porque não convém usar ferramenta assim para você não exercer uma força desigual na própria peça que venha danificar certo vamos ver como se comporta aqui 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 A comentar certos. Olha, está certinho. Pode ser que não está pegando contato, mas ele está certinho. Vamos aumentar um pouquinho o contato. Olha, eu falei para vocês o caso do Super Bonder. Super Bonder, a gente faz isso daqui. Isso é só para evitar, aqui nesse espaço pequeno, você coloca um pouquinho de cada lado. Isso é para formar uma camada. Feito isso, a gente vem e vamos colocar novamente porque ele não está dando contato. Esses aqui por fora é o próprio terminal. Vamos ver se eles estão fechando com continuidade. Está certo. Vamos fechar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. O problema é... Olha, fixei. Linear. Ele vai subindo de zero a cinquenta. Zero a cinquenta e cinco. Vou fazer o inverso. Vamos descer o elevador. Vamos lá. 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 Ficou legal. Ficou limpo, bonito, novo, novinho, com esse tratamento aí com a curva de ultrassom. Bom, eu vou agora, depois de ter trocado os transistores, né, eu vou fazer uma camadinha Só aqui na quina, tá, camadinha de pasta térmica, tá, aqui na quina, entre o parafuso Porque é aqui que recebe o aperto da outra chapa, essa é uma chapa, uma contra chapa da própria fonte, né Eu reparo que essa fonte fica aquecida e ela não consegue dissipar o seu calor, gerado nela mesmo, pro resto do dissipador Então, eu vou fazendo isso por trocaução, certo? Amigos, essa é a parte parcial da fonte do Marantz 4400 Vou dar, vou continuar o, dar continuação ao trabalho aqui E eu volto a fazer mais vídeos pra vocês, ok? Então, então Aqui, tá vendo? A fontezinha toda é épicos Vou subir esse vídeo agora pra internet Sem corte Certo? O problema é que ficar recuperando o vídeo Pô, gasta muito tempo Nem que a máquina é muito rápida Você tem que recuperar alguma coisa O que é legal é gravar direto E já subir, corrigir os próprios erros Né, numa gravação Né E pra fazer o vídeo, aí ó Uma hora e sete Fazer sem corte Direto Então, gente Isso daqui É a montagem da nossa fonte Do model 4400 Né Obrigado pela companhia Daqui a pouco eu volto Postar mais vídeos Né E E vamos que vamos Tá Agora eu vou catar uns parafusos Né Pra gente montar aqui a nossa fontezinha Eu encontrei essa fonte sem parafuso Né Então Mesmo que Parafuso seja Soberro ou liso Né Geralmente a gente Coloca Aqui E não deixa sem o devido parafuso Ok, meus amigos A G Vintage 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 Eletrônica Onde o seu Vintage É a estrela principal Agradece a sua visualização Dizendo aí, meus amigos Que continua To be continued Ok? Valeu